Fala, galera! Tudo bem com vocês? Olá! Olha eu aqui, Jônia, novamente. Estou com um novo vídeo. Muito, 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 muito feliz porque há quase três anos atrás eu gravei a resenha do Dolce & Gabbana Light Blue, a versão Italian Zest, que eu falei que é a melhor versão que eu já conheci do Light Blue. Ele é melhor até do que o Light Blue tradicional porque, sabe, ele tem um desempenho melhor do que o Light Blue tradicional, o cheiro dele é melhor porque eu sempre falava que eu queria que o Light Blue fosse mais, eu diria, um pouquinho mais aromático e um pouco mais cítrico. Eu queria que ele tivesse aquele toque cítrico do estilo do feminino. Eu falava que eu sentia falta. E nesse perfume aqui, ele veio trazendo tudo o que o tradicional, o Light Blue tradicional masculino não tinha, entendeu? Então isso daí foi muito, muito, muito show e me agradou e me agradou muito isso. E daí, o que me deixou muito triste que eu falei na resenha é que ele já vinha especificando já, né, já vinha especificado que era um perfume de edição ilimitada. Tristeza, né? Tristeza fazer uma coisa dessa aqui, um perfume de tanta qualidade igual a esse com uma edição ilimitada. O que acontece? Eu vou deixar, gente, nos cards pra vocês a resenha do Doge Gabbana Light Blue Pouam Italian Zest. E eu falei que eu, esse perfume, é um perfume que eu tenho pena de usar porque eu sei que quando ele acabar não vai ter mais pra vender, né? A não ser que daqui a um tempo dar uma doideirada aí na Doge Gabbana e eles relançarem, mas, né... E daí eu ficava muito triste por isso, porque era um perfume que eu usava, como eu falo, usava pra ver Deus. Ou seja, só em ocasiões especiais. Até que a Parfum, que Deus abençoe a Parfum, fez um inspirado dele, que é esse daqui, o Italian Blue. Como vocês podem ver aqui, ó, o Italian Blue da Parfum. E eu não acreditei, eu falei, ai, meu Deus, não acredito. Até, olha só, gente, que eu dei uma utilizada e eu acabei encomendando já um outro frasco, porque esse daqui eu quero beber esse perfume. Porque a similaridade é muito alta, é inacreditavelmente alta. Então, galera, vamos lá, vamos começar aqui a resenha pra vocês, comparativa, né, do Italian Blue da Parfum, em comparação com o Italian Zest Doge Gabbana Light Blue Puom. Mas antes disso, vocês que já gostam de vídeos de perfumes ou de mim, manda aquele like pra dar uma olhada pro nosso canal, assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus para vocês. Quem ainda não é inscrito é uma perfumes, inscreva-se. E já clique no sininho pra ativar as notificações. Quem me segue no Instagram, que é arroba de Antogneri, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal. Acompanhe as minhas loucuradas e de quebra eu faço sorteio de perfumes por lá, tá bom, gente? Então, bora aqui. Eu já vou começar a falar, né, do que que eu amo pra caramba esses perfumes aqui. Como eu falei, né, já deixei aí nos cards pra vocês a resenha desse perfume, pra quem quiser saber mais específico sobre ele e tal. E o que eu amo nesse perfume é que ele tem toda aquela coisa do Light Blue tradicional. Vai ter gente que fala, ele é melhor do que o Intense? Sim, ele é melhor do que o Intense. Ele tem, sabe, tem que, assim, é o Light Blue masculino tradicional, um pouco mais aromático e mais cítrico. É isso. Quem conhece o Light Blue tradicional, tem aquela coisa de bergamota, tangerina, ele tem aquelas coisas aromáticas, sabe, bem estilo alecrim e tal. Ele é um aromático cítrico, esse perfume. Ele tem um fundo almiscarado, então... Fiquei muito feliz de que a Parfum trouxe esse perfume. A Parfum, gente, vende ele de diversos tamanhos, tem de 50ml, tem o Decam deles aí na base de uns 15ml, tem um de 100ml que eu vou adquirir. Os perfumes da Parfum ficam variando aí de 40 e poucos, 30 e poucos reais a 150, mais ou menos, de 100ml, tá? Tem um cupom chamado DESCONTO que eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. O cupom de desconto que vocês ganham 10% de desconto. O site da empresa, eles enviam pra todo o Brasil e vira e mexe, eles fazem promoções, galera, tá? Então vale muito a pena vocês irem no site e conferir aqui o Italian Blue. Gente, ele tem tudo isso. Ele... deixa eu borrifar aqui pra vocês. Ele borrifou muito bem, ó. Ele tem tudo isso que tem no Italian Zest aqui. O que eu noto é que ele é um pouquinho menos cítrico e um pouquinho mais aromático. E é claro, né? O original, ele é mais bem... ele é mais assim... Ele tem as arestas mais aparadas, ele é mais redondinho, bem mais construído, tem mais camadas. Porém, cara, esse daqui, ó, mata a sede, mata a vontade do Italian Zest. E eu falo pra vocês, eu gosto tanto da similaridade desse perfume, que é tão alta, que eu passo esse perfume depois de vinte e poucos minutos, meia hora que passou, né? Eu tenho aquela impressão de que eu passei o Italian Zest. Várias vezes que eu passei esse perfume, que eu usei esse perfume, eu falava... Eu usei o Italian Zest. Sabe aquele cheiro batido? Eu falei, ué, eu usei o Italian Zest. Eu ficava espantado com a similaridade a ponto de enganar meu cérebro e eu achar que eu tinha passado aquele perfume. E o que eu gostei muito desse perfume, gente, é que ele é aquele perfume que você consegue usar de janeiro a dezembro. Ele é ótimo, ele é perfeito, ele foi feito pro calor, mas você consegue usar no frio. Então, assim, Johnny, ele é bom pro calor, ele é perfeito, ele foi feito pro calor. Então pode estar calor de oitenta graus, você pode estar passando mal, caindo no chão, se arrastando. Esse perfume, ele tá indo muito bem. A fixação dele, gente, fica variando de sete a oito horas na minha pele. Bem no estilo mesmo da fixação aqui do original, tá? Esse daqui, do Italian Zest. E ele projeta, exala legal em torno de umas duas horas e meia. Então ele exala legal. É um perfume que eu gosto muito de passar pra ir pra academia, mesmo com a máscara, que eu sinto o cheiro dele. Eu vou sair, eu vou fazer alguma coisa na rua, ou tomo um banho. Pra quem quer um perfume aí pra trabalho, faculdade, que vai voltar às aulas aí, tudo. Ele é muito bom, gente. Sério, muito bom mesmo. Eu super, super recomendo. Eu falo assim, parabéns a Parfum. É disso que eu gosto de um perfume contratipo. É quando fazem contratipo de um perfume muito caro, que você não pode ou não quer fazer um investimento, mas quer ter um perfume naquele cheiro, então vale muito a pena o inspirado. Ou quando eles fazem inspirado de perfumes descontinuados, que você não tem mais como comprar o original. Ou perfumes, né, de edições limitadas. Então assim, seja edição limitada ou descontinuado, e você não tem mais como comprar. Aí quando encontra, ó, é um olho da cara, então vale muito a pena ter os inspirados pra poder tirar, né, aquela coisa, aquela sede que você tem de usar o perfume. Então é claro que eu vou economizar esse meu perfume. Esse meu perfume aqui, ó, ele é meio que relíquia, né? Então aquele perfume que eu vou usar, e não vou abusar dele, mas esse aqui eu vou usar e vou abusar. Então, gente, ó, quem não conheceu o Dodi-Gabbana Light Blue Puom, né, o Italian Zest, e sentiu esse perfume, praticamente pode dizer que conhece, porque a similaridade é muito alta. É um dos melhores inspirados da Parfum. E ao lado aí, né, do My Island, esse perfume se tornou um queridão da minha coleção, junto também com Verbena, que eu tô, assim, apaixonado, estão sendo, assim, os meus favoritos inspirados da Parfum. Então, parabéns, Parfum, por ter tido essa iniciativa de trazer um inspirado aí de um perfume fresco, descontinuado, que fixa, que exala legal e que vale muito a pena. Quem conhece o Light Blue masculino tradicional e gosta, a chance de gostar desse perfume é as mais altas possíveis. Porque é o que eu falei, ele é um Light Blue, aquele Light Blue tradicional masculino, mais encorpado, mais cítrico, mais aromático. E ele é menos aquático, porque aqui ele tem mais uma coisa de Edione, que encorpa mais o perfume, deixa ele um pouquinho mais, eu diria, brilhoso, brilhante. Luminoso, né? Então, mais ou menos assim. Simplesmente demais. Então, tá aqui, ó, eu gosto muito da Parfum, melhorou ainda mais, né, a apresentação do perfume, como você, você borrifa muito bem. Esse meu frasco é de 50 ml, que tá aqui, vem assim, a caixinha. E já encomendei um de 100, porque esse daqui, eu quero assim, ó, tomar um banho dele. Quantas borrifadas? Pode passar 4, 5, 6, 10, 20, derramar o frasco, fica a seu critério. É um perfume que agrada pessoas de todas as idades, mas geralmente um público de 25 anos pra cima vai gostar mais dele, tá? Porque ele, ao mesmo tempo que é um perfume muito fresco, ele tem uma coisa mais madura, né? Então, é bem desse jeito mesmo. Então, tá aqui a minha resenha completa do Italian Blue, inspirado, né, no Dodi Gabbana Pouam Italian Zest. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que vocês acham dos perfumes da Parfum. Quem gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera! Até mais! Tchau, tchau, hein!